É, gang gang, escurr, escurr Zé Aldris Moreira mano É, junto com meu irmão Vai aparecer a qualquer momento Sai do chão mano Esse cara é louco Familiar, ó Cala a boca, o que você tá fazendo? Cala a boca, fanart na frente dele agora Fanart, foda-se Faz fanart, manda no clube do Saguir Manda no clube do Saguir, link tá na descrição Live na descrição, meu canal na descrição Pega na minha mão, vamos pro vídeo Gente, tamo no inferno Abraço, salve pro meu pai Ele já me chamou Lá no vídeo do Meliodas Tem vídeo lá, hein Ele me chamou, ele me sugou É uma chupada dimensional É quantas respostas no inferno Não tem um lugar pra guardar minha espada Tá mostrando o cantinho ali, ó O cara enquadrou merda Mostra ali, editor, mostra ali, ó Olha o cantinho ali, mostrando ali Enquadrou merda, enquadrou merda Para você que tá quebrando minha parede aí Agora Pergunta e resposta na casa do capeta Vulgo Nosso papaizinho Tá foda, meu irmão, gente Vou falar pra vocês Meliodas Eu tô aqui só porque Estão tentando me puxar pra terra de volta Estou tentando invocar você Que que é isso? Perguntas Respostas É a oitava vez que você fala isso? Por aí Vamos começar Primeira pergunta Bonnie Dark Meliodas, de onde saiu tanto amor pelas mulheres? É porque ele é uma menininha Gente, é o seguinte Eu não tenho amor pelas mulheres Tinha amor pela Elizabeth Só que ela me traiu no Among Us Que eu peguei a Diane Para de falar que você pegou a Diane Porra, tá no meu canal Eu peguei a minha, não é minha Ele gosta de mulher porque ele é uma mulherzinha É isso Vamos pra próxima Não fez sentido Você cala a boca Fez sim Cala a boca Cala a boca não Cala a boca não Eu não falo com a 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 não Chamando de samba canção Vem dançando, pulando Vou quebrar a quarta parede Peguei aqui em cima Vou subindo Se foi Ai, me pulou em mim Deixa eu ver aqui Deldris, assume Você gosta do Ban Porra, pergunta errada Vamos pra próxima Ele gosta Ele gosta Não gosto do Ban Não gosto desse cara Ele gosta Vou matar ele com a minha espadinha Vou matar ele Já tô avisando Perguntaram aqui também Meliodas, você só tem a Elizabeth Você pode sair do chão Eu tenho a Diane também Hora de falar da Diane no meu canal Maldito Volta pra terra Assim que se planta Um anão Assim que cê é quem Assim que cê é quem Ai, pera aí É louco É louco Pera aí, ô baratão Vai, ô baratinha Vai, ô baratinha Parece uma barata Vai, ô armadura de barata Barata, 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 barata Ai, ai, pera Tem medo de barata Ó, Zeldris O que que é uma bi No caso é Diane Porque que eu saiba Bi é a sexualidade Gente E abreviação pra Bitch Bitch Yo, bitch Oh É as piranha Que fica jogando A bundona assim Ó Essas são nossas bi Geralmente é dançarina De ula ula Mas eu tô falando assim E bate a bunda na parede E no chão E em cima Deixa o pai ver isso Deixa o pai ver isso Seu otário Ele já viu Ele já viu E é por isso que eu sou o próximo rei dos demônios Porque eu dancei assim pra ele no colo dele Zeldris É verdade que você curtia funk antes do trap É verdade Não tenho vergonha de admitir Funk é o berço do trap Eu gosto como você se teleporta Você viu É porque eu tô no inferno Eu tenho poder aqui no inferno Eu também Quer ver meu poder? Porra de poder é isso Que que é isso? Que que cê tá Tá dizendo que isso aí é um poder? Tcharam Nossa Ele se teletransportou também É por causa dessas piadas ruins aí Que cê faz Que o pai não deixa tu Ter controle aqui do inferno Aqui ó Ó Para com essa porra Vocês querem ver? Eu tenho controle do inferno aí ó Bem-vindos agora No vídeo do Alive Ventura Aí ó Chegamos novamente Filha da puta, mano É, vamos pra... Vai querer me interromper Ou anão do caralho? Ah, o cara desligou a luz Por que? Que você é um demônio Porque o nosso pai também é É, lá com o cara tchá Para, para, para Taranana Eu não vou pegar a Diana aqui ó Ah, ah Igual a... Sai do meu vídeo Sai do meu vídeo Sai da porra do meu vídeo Sai da porra do meu vídeo Sai do meu vídeo Ó, você acabou Acabou que a gente tá no inferno É, é eu que mando aqui E esse vídeo vira meu Vamos continuar então né Pão no cu É, Meliodas Você é adotado É adotado sim Mais adotado da face do inferno Adotado é o Mael Tarossa Digo, ma... É Não, faz assim ó Faz assim ó Ó, ó Uuuuuh Uuuuuh Você tá me roubando? Feio da puta Fernanda Meliodas Como foi essa primeira vez Que a Elizabeth O vídeo não acabou ainda Como é que foi essa primeira vez Que a Elizabeth Desgraçada É... Foi legal Só que as pessoas acharam Meio estranho O fato de que eu tenho A aparência de criança Pro resto da eternidade É sacanagem Isso aí É sacanagem Porque não era pra eu ser mais criança Isso aí é sacanagem Do nosso pai Ó, faz uns aninhos já Que não era mais pra gente ser criança É, ó O Zelda é anão Tudo bem Isso a gente aceita Ó, porra Agora porra Ó, eu acho que devia ter Mas não valei Meu Deus, uma barata Tomara que não vou Isso que é a primeira vez É o fim de segurança, tá ligado? Ai Sempre bem seguro, meu irmãozinho Capacete Sempre bem seguro Peitoral Sacão estralando Não tenho casa Não tenho carro Mas se ficar comigo É porque gosta Do lepo Lepo Não tenho casa Não tenho casa Mas se ficar comigo É porque eu não tenho casa Dealdry Porque resolveu ser trapper Eu não resolvi ser trapper O trap resolveu me abraçar Eu sou das ruas Eu sou de gang E o trap é vivência E se tem uma coisa que eu tenho É vivência Muitos anos de vivência Putz De pigmel Ele sempre viu o mundo por debaixo Ah, é o grandão falando Desculpa eu Pau no cu Ô, professor girafales É só ganho porque Tem esse topete feio aí É por causa do topete Eu sou mais alto Eu sou mais alto Eu sou mais alto Eu juro que eu sou mais alto Eu sou mais alto Sai fora Eu sou mais alto Eu sou mais alto Ah, filha da puta Ele voou Jorge, Zeldres Teu primo do Sonic Você é primo do Sonic? Não Próxima pergunta Ó, o Xoto perguntou aqui Vocês não eram inimigos? Eu e meu irmão? Não Não Ai, vem aqui Ah, vem aqui Lixo, mano Desgraçado, maldito Tomeu minha esposa Pau no cu Ai, você tá com a faca Eu vi na câmera Eu vi, eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Cadê essa Me dá as filmagens depois Eu quero Eu vi Cadê, cadê 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 Você guardou aí Nesse botico aí Guardou Vira aí pra eu pegar essa espada Vira aí, vai Vira aí Essa aqui que tá aqui no teu bolso Aqui, ó Ai Ô, ô, ô Ô, ô Mas tá contigo Não, tava comigo Me acusando Não acredito que você fez isso Você me acusou com um negócio teu Gente, eu juro que não fui eu Vocês acreditam em mim, né Eu sou do trap Eu não roubo Eu sou de gang, mas não tanto Ih, caralho Que porra é aquela Iluminação Eu cansei de ser demônio Eu vou esperar Eu vou esperar ele completar a piada Ele falou que não quer mais ser Demônio Vamos ver o que ele quer Ué Por que minha cabeça brilhar tanto Você tá de gracinha com a minha cara Tá de gracinha com a minha cara Tá baixinho, né Você tá com um bronze, né Ó, a última pergunta é Zeldris, quando vai ser o casamento com a Diane? Eu não sei, gente Depois que eu descobri que meu irmão pegou a Diane Eu tô achando ela um pouquinho piranha, né Um pouquinho Na verdade, é tu que tá pegando a mulher dos outros A Diane sempre quis dar em cima de mim Nossa Nossa Desde que eu fiquei iluminado, eu fiquei escuro Essa iluminação não fez bem pra ti, hein Meliodas Será que foi luzinha certa? Acho que foi Gente, eu não sei quando vai ser o casamento Eu não sei nem se vai ter o casamento Eu preciso pensar É muita coisa acontecendo Tá bom? Eu vou pensar E a última pergunta é Meliodas, quando vai sair o álbum com o Zeldris? Meliodas Treppe Chegando Chegando Meliodas Treppe Mandando aqui, ó Se liga na tatu Meu pau no teu cu Bom, o nosso álbum vai sair assim que estiver pronto Para de encher nosso saco A gente é artista Porra Gente, acabou o vídeo Beijo na boca Tem mais vídeo aqui aparecendo Aqui tem mais vídeo E aqui tem o meu irmão estranho O que é isso aqui? Aqui tem um vídeo E aqui tem outro vídeo Você viu? Aqui no seu peitinho, ó Por aqui Aqui no seu peitinho Aqui tem um vídeo? É aqui Aqui tem outro, ó Pim, pim, pim Vem pro vídeo Falou! Aqui pé preto E aí E aí